Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como deixar a sua loja Shopify mais rápida. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. Com isso então abrirá o painel da Shopify e a maneira mais fácil de deixarmos a nossa loja, o nosso dropship mais rápido é estar otimizando as imagens da nossa loja. Pra fazer isso, aqui dentro da plataforma do Shopify nós vamos no lado esquerdo no menu lateral até um pouco mais abaixo onde vai estar escrito apps. Então nós vamos clicar. Em seguida ele vai abrir aqui no meio na barra de pesquisa um menuzinho e nós vamos clicar no botão abaixo configurações do app e de canais de venda. Então vamos clicar. Após clicar será aberta uma página de apps e aqui acima no lado da direita vai ter um botão chamado app story da Shopify. Vamos clicar nele e seremos redirecionados para a página de aplicativos aqui da Shopify. E dentro dessa página, logo acima na barra de pesquisa buscar apps, guias e muito mais, nós vamos clicar e vamos digitar a palavra ava espaço seo. Então vamos escrever ava espaço seo. Após fazer isso já vai aparecer aqui ava seo imagem optimizer speed. Por isso não aparecer você pode dar um enter. E após dar um enter ele vai abrir diversos aplicativos. E na parte da esquerda vai aparecer então o aplicativo ava seo imagem optimizer speed. E aqui vai aparecer então que ele é um plugin avada. Então nós vamos clicar em cima dele, será aberto a página do plugin. E aqui esse plugin, esse app, ele basicamente serve para otimizar, então diminuir o tamanho das nossas imagens e deixar elas mais rápidas sem perder a qualidade. Então aqui esse é um aplicativo que tem dois planos. O primeiro dele é o gratuito que nós vamos utilizar. Então a gente não precisa pagar nada nisso. E ele também tem a função pago que vai aprimorar mais coisas no nosso site. Porém aqui é a versão gratuita porque a gente quer deixar a nossa loja mais rápida serve perfeitamente. Então aqui na página do ava seo nós vamos clicar no botão da esquerda adicionar app. Então basta clicar. Seremos redirecionados para a página de instalação. Então vai ter que instalar o nosso aplicativo selecionado que é o ava seo imagem optimizer speed. E o que vamos fazer é vir no lado da direita superior e clicar no botão instalar app. E prontinho, agora o aplicativo já foi instalado com sucesso no nosso Shopify. E ele vai então ser direcionado para uma página de bem-vindos ao Avada SEO Suite. O que nós vamos fazer nessa página é vir abaixo e clicar no botão azul que começa com não. Vamos clicar nesse botão. Na página seguinte ele vai pedir as informações gerais do seu site. Ele já vai preencher automático que é o nome da loja, o telefone e a URL da sua loja. E o que você vai fazer é vir no lado da direita e clicar no botão next. Em seguida vai aparecer a página de configurações rápidas e aqui vai ter quatro campos. O primeiro é o Limited Imagen Autoptimization. Nós vamos deixar ativo que é a parte da otimização de imagem. Abaixo também é a parte de otimização. A primeira é a configuração dentro do script. O segundo é para nossas imagens serem otimizadas. Tem a parte abaixo do HTML Sitemap. Se você quiser você pode criar um Sitemap da sua loja e aqui ele vai incluir então as informações do Sitemap dos seus produtos, coleções, blogs e as páginas de artigo. Eu vou desativar o Sitemap. Ele acaba não sendo muito importante para o nosso tipo de loja. Porém se você quiser um Sitemap em formato de página você pode criar. Ele vai criar automaticamente. E mais abaixo o que a gente precisa fazer é vir aqui na opção onde está Speed Up. Você pode ver que ele está marcado com o Pro. Então essa opção aqui é uma opção paga. Então ele vai adicionar novas funções. Porém a gente vai desativar porque a gente não quer utilizar a versão paga. A gente quer utilizar a versão gratuita desse aplicativo. Então a gente vai desativar a última opção. E você pode deixar as três primeiras ativas. E a última você desativa. Em seguida vamos clicar no botão Select Our Plan no lado da direita. E vai mostrar então duas opções na página seguinte. No lado da esquerda a opção de Free. E aqui ele vai falar então que vai mostrar o Checklist de SEO. E também a função de optimização da imagem. E que fala que o Price, o preço é R$0 por mês. E no lado da direita tem a opção do Plano Professional. Que é que ele vai ter, além do Checklist de SEO e a imagem. Ele vai ter uma análise. A função de acelerar ainda mais sua loja. Mudar algumas configurações. Para deixar sua loja mais rápida. A função de Meta Tags. A estrutura de dados do Google. E também o sistema de configuração de SEO avançado. Isso aqui é muito bom para de fato você acelerar sua loja. Porém o preço é R$34 por mês. Então é um valor bem alto. E eu não recomendo você utilizar essa versão paga. Por enquanto sua versão gratuita já vai ser ótima com todas as configurações que você já fez na sua loja. Então o que a gente vai fazer é vir aqui no lado da direita. Bem abaixo. Clicar no botão Continue as Free. Ou seja, continuar gratuito. Então você vai clicar nesse botão. E prontinho. Então agora já terminamos a configuração. Ele vai redirecionar então aqui para uma propaganda. Para a gente adquirir o plano pago do sistema do Avada. Nós simplesmente vamos ignorar. Clicando no xizinho no lado direito superior. Então estaremos na parte no dashboard do aplicativo Avada SEO. Agora aqui o que nós vamos fazer é otimizar as nossas imagens. Para isso nós vamos no menuzinho lateral aqui dessa parte do nosso aplicativo. Então vai ter os ícones. A gente vai botar o mouse em cima do lado da esquerda. Ele vai aparecer aqui. E nós vamos clicar no ícone chamado Speed Up. Nós vamos clicar. Ele automaticamente já vai redirecionar para a opção de Imagem Optimization. E aqui na opção de Imagem Optimization. Um pouco abaixo vai ter então um botão chamado Optimize Now. Então ele vai falar aqui a função de otimizar. Por exemplo ele vai dar aqui uma imagem. Antes de otimizar vai ficar por exemplo 57kb do tamanho. E depois de otimizar vai ficar com 25kb. Ou seja metade do tamanho. Isso aqui pode não parecer muita diferença nesse exemplo. Porém você tendo milhares de acessos por mês. E vários acessos simultâneos para carregar sua loja. De fato vai fazer uma diferença. E se as suas imagens estiverem otimizadas. As imagens vão carregar muito mais rápido. Do que carregaria sem fazer esse processo. Então aqui na configuração em geral. A gente não vai mexer em nada. Vai deixar como está por padrão. E a única coisa que a gente vai fazer. É clicar no botão Optimize Now. Então basta clicar. Ele vai perguntar se a gente quer fazer então. A otimização das imagens agora. E nós vamos lá da direita. E vamos clicar no botão Confirm. E agora ele vai estar fazendo o processo de otimização. Isso aqui pode demorar um pouquinho. Então por isso você precisa aguardar alguns minutinhos. Enquanto ele está fazendo esse processo. E depois de terminar ele vai vir aqui para a opção Completed. Então o que vamos fazer é aguardar. Enquanto o processo de otimização das imagens. Estão sendo feitas aqui pelo Ava.co. Então basta aguardar. E prontinho. Após você aguardar alguns minutinhos. As imagens vão estar completamente otimizadas. E aqui nós vamos ter algumas informações importantes. Que ele vai falar que durante o processo de otimização. Foi criado um tema chamado Avada SEO Backup Ascentes. Ou seja, ele criou um backup do tema. Para caso a otimização das imagens der algum erro. E caso você acessar sua loja virtual. E alguma imagem não está funcionando. Ou ter dado algum erro. Você simplesmente vai vir abaixo. Onde vai ter a opção de Congratulations. E tem a opção de 1D Optimization. Clique Reverse All. Ou seja, para voltar o que foi feito. Basta clicar no botão Revert All. E ele vai reverter o processo. E o seu site vai voltar ao normal. Com o backup que foi criado. Então você não precisa se preocupar. Que não vai gerar nenhum erro. E se gerar você tem como reverter. E voltar a sua loja virtual. Como estava antes de ser feito. O processo de otimização. E com as imagens já otimizadas. Agora o nosso site vai estar carregando bem mais rápido. Então se a gente acessar a nossa loja. E recarregar. Você pode ver que ao recarregar. Ele vai entrar bem mais rápido. Vão carregar as imagens mais rápidas. E você pode perceber que as imagens. Não vão perder a qualidade. Ou seja, elas vão continuar com a mesma qualidade. Porém agora elas vão estar otimizadas. E carregando mais rápido o Shopify. E com isso então. Para a gente ver a questão. Do quanto valeu a pena a gente otimizar. As nossas imagens aqui no painel inicial. Do aplicativo do Avada. Ele vai formar abaixo. A estimativa. De quanto você economizou de dinheiro. Então aqui vai mostrar. Quantas horas economizadas. E quanto dinheiro economizado. Claro agora está zerado. Que a gente acabou de configurar. Porém com os passados do dia. Que vai aumentar. Então vai dizer. O quanto tempo. As pessoas acessaram mais rápido o seu site. Do que acessar. E quanto isso seria uma estimativa. Que você economizou. De dinheiro. Com as imagens carregando mais rápido. E agora você já conseguiu. Deixar a sua loja do Shopify. Mais rápido. Otimizando as imagens. Pelo aplicativo. Do sistema do Avada SEO. Então esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Se eu lhe ajudei. Eu peço que por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal. Para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.